olá a todos vamos aqui para mais um vídeo vou mostrar pra vocês aqui algumas das nossas falanopse agora em flor vocês conseguem ver a diferença da outra falanopse rené mark para esta olha só essa tem uns como se fosse um blush aqui amarelo por cima muito gira já estas tem perfume a folha é um pouquinho mais assim manchada com os tons de meio aparateado e faz lembrar penso eu a falanopse chileiriana olha só como é que ela é a flor é engraçada tem essa borda aqui mais clarinha e essa flor é perfumada tenho aqui essas também que as folhas também são diferentes das falanopse mais comum as folhas são mais compridas mais afilada e tem um tom assim mais acinzentado acho que dá pra ver nessa foto aqui o verde é um verde acinzentado essa falanopse também é perfumada agora vamos dar uma olhada nesse outro híbrido olha que coisa mais linda perfumada também tem uma boa floração essa falanopse está pois ela aqui só para poder melhorar a qualidade do vídeo pois ela que no meio nessa mesa com essas plantas para ficar mais bonita né mas olha que coisa mais linda eu tenho também essa fala nova semana e dark a coisa mais linda também é perfumada as folhas ganha esse esse tom avermelhado deixa essa falanopse todo especial não é isso e essa também é perfumada dá umas achas em baixinha mas bem perfumada eu tenho também a leodoro que é história que coisa mais linda o cheiro também é fantástico quando a temperatura dá uma subida né quando o sol aparece aqui na estufa é um cheiro fantástico e também também tem essa falanopse queridinha que a flor não é nada assim especial mas ela tá assim com muito carregada a contar de botões o especial dessa fala nova sem isso a folha variegata eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até a próxima e aí Obrigado.